Páscoa em francês. Salut, Selina! Bienvenue! Então, vamos lá. Vamos descobrir um pouquinho sobre o mundo da Páscoa em francês. Como é que fala Páscoa em francês? A gente fala Pac... Assim, ó. Se escreve assim. E tem um detalhe aqui que é bem interessante. É que esse acento circunflexo, ele mostra uma coisinha pra você, ó. Em português é Páscoa. Tem um S. Esse acento circunflexo que tem no A, ele mostra que no latim tinha uma outra letra. Que era o S, né? Em português virou Páscoa. E em francês, Pac. Então, vamos conversar sobre Pac. Pac. Perfeito. E a gente fala assim, ó. Pac, Pac, tá? Não fala o S no final também. Então, como que eu falo Boa Páscoa, né? Feliz Páscoa. Não sei que já passou, mas é importante que a gente fale disso. A gente falaria assim, ó. Ban, Pac. Ban, Pac. Opa. Ban, Pac. Ou, Joyeuse. Pac. Pac. E o que acontece na Páscoa? Na Páscoa, a gente compartilha ovos de Páscoa, né? Só que a tradição, na França, conta uma história um pouquinho diferente. Na tradição, na França, são os sinos das igrejas que deixam cair os ovos de Páscoa no jardim. Então, depois as crianças vão lá procurar. Então, a gente diria assim, les cloches apportent les eus. E aqui passa um momento que é bem legal, que a gente descobriu esse som da palavra ovo. Em francês, a palavra ovo no singular e no plural se escrevem com apenas uma pequena diferença, que é o S no final. Só que a pronúncia é completamente diferente. No singular, eu vou falar o F e vou falar assim, ó. ãf, ãf. Tem que fazer esse F bem aparecendo, né? ãf. E no plural, eu não falo o F. Olha que maluquice. E o primeiro som fica diferente. ã, ã. Então, ãf e ã. Agora, vamos treinar aqui a pronúncia, ó. ãf, ãf, ã, ã. Olha como o primeiro som já é diferente. Por causa do F aqui, não vou falar ele mais aberto. Eu vou abrir a boca como se eu fosse falar um A. Só que eu vou acabar falando um O. E aí fica assim, ó. ã, ã, ã. É o que eu chamo de cara de vômito. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Então, você abre a boca de A e fala, ó. ãf, ãf. E aqui, ã, ã. Então, aqui é um som mais fechado, tá? Aqui é cara de vômito. E aqui é como se fosse só a letra E do francês. Que é um som mais fechado. Parecido com o O. ã, ã, ãf, ã. Manda aí se você conseguiu fazer essa diferença. Quando a gente fala de francês, É importante que quando eu falo em francês, você repita. Porque isso vai preparando a sua musculatura. Pra você realmente conseguir se comunicar em francês. Um dos aspectos que cria essa segurança. Essa possibilidade de você se comunicar com mais segurança em francês. É justamente você ter domínio sobre o som em francês. Você saber que som você tem que fazer na hora que você tem que fazer. Se você não consegue. Se você não se sente à vontade. Aí você sempre vai se sentir inseguro. Na hora de falar. Então é importante que você perceba isso, tá bom? ã e ã. Então a gente tem esses dois sons aí. E aí a tradição francesa faz com que as pessoas façam como no Brasil. Aqui a gente tem muita coisa nessa frase simples pra gente descobrir. Olha só. Um cacho. Um cacho. Isso significa a gente esconde. Então a gente tem um primeiro elemento que é o um. Esse um. Deixa eu pôr assim. Deixa eu pôr. Esse um. Ele significa a gente. Então é um nós de forma mais geral. Tipo, todo mundo faz isso. Um cacho. A gente conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. Então a gente parece que o verbo tá no singular, né? Como a gente em português fala a gente. A gente procura. Um cacho. Um cacho. Então um cacho. Les oeufs en chocolat. Os ovos de chocolate. Les oeufs en chocolat. E aí tem gente que vai me perguntar, mas pode falar o chocolat? Pode. O chocolat ou en chocolat. As duas formas a gente escuta no dia a dia. Existe sim uma diferença. Quando eu falo que o ovo é en chocolat. En chocolat significa que ele é todo feito de chocolate. E o chocolat poderia ser um gosto a mais no ovo. Uma coisa a mais. Tipo uma cobertura, por exemplo. Tá? Então poderia ser isso. E aí aqui a gente tem outro elemento interessante que é esse lê. Eu vou até pôr aqui de outra cor. Esse lê, ele faz referência a algo que já foi citado na frase. A quê? A isso aqui, ó. Les oeufs en chocolat. Para não precisar repetir essa parte que está sublinhada. Eu posso substituí-la por les. Por quê? Porque aqui é no plural. Então a frase fica. On cache les oeufs en chocolat dans le jardin. Pour que les enfants les cherchent. Para que as crianças as procurem. Ok? Salut, André. Então aqui a gente tem a primeira tradição de Páscoa. E aí E aí